Música Voltaço apresenta uniformes para a temporada 2014 O Voltaço apresentou a torcida os novos uniformes que serão usados nas competições de 2014 Eles foram apresentados durante uma entrevista coletiva na sede do clube Onde quatro jogadores do elenco profissional serviram de modelos para a apresentação O uniforme número 1 nas cores amarela e preta foi vestida pelo zagueiro Marcelo O modelo número 2 com predominância branca estava com o meia Glauber E o modelo número 3 na cor preta foi usado pelo volante Bruno Barra Já a camisa do goleiro na cor laranja estava sendo exibida pelo goleiro Gatti O presidente do clube Rogério Loureiro falou sobre os desafios para a nova temporada Eu como presidente do clube tenho que estar otimista e estou muito otimista com o grupo que está no momento Um grupo que está focado com muitos profissionais que precisam mostrar o trabalho Que querem crescer na vida e isso que foi mostrado a eles O Volta Redonda precisa fazer uma bela campanha porque é a nossa Copa do Mundo e a Copa do Mundo para eles Então eu estou bastante confiante, é um grupo bastante homogêneo que está afim de deixar a sua história aqui no Volta Redonda O modelo dos novos uniformes foram escolhidos através de votação aberta aos torcedores no site oficial do clube As três camisas vencedoras, escolhidas pelos internautas, foram criadas por Suzana Silva Croft De 37 anos, de farroupilha no Rio Grande do Sul O diretor de marketing, Adriano de Souza, falou sobre o lançamento, os novos patrocinadores e sobre a expectativa para a temporada A gente tem como patrocinadores máster a CSN Transporte Excelsso, que já vem desde a temporada de 2013 Adquirimos agora a Viton para o Combinato Carioca, exclusivo do Carioca E temos outros patrocinadores que não são os másteres, como a Drogaria Retiro, como a Volkswagen E conseguimos agora a Corsa Seguros E várias outras empresas que não estão no uniforme, mas foram apresentadas aqui Que apoiam o time de uma outra forma e tem sua marca exposta em outros canais de comunicação do clube Os kits de uniforme completo foram produzidos pela fornecedora de material esportivo, a Pioneira Esporte A Pioneira iniciou uma parceria com a marca Voltaço No material esportivo, está fornecendo um material bacana para o Volta Redonda Está iniciando a temporada de 2014 vestindo uma marca Pioneira A Pioneira é uma empresa de Volta Redonda, há quanto tempo ela está no mercado? A Pioneira se encontra no mercado há mais de 35 anos Já em outros ramos, há mais de dois anos nós já viemos fazendo um trabalho com material esportivo E agora a gente teve o prazer e a audácia de estar fazendo essa parceria com o Voltaço Está vestindo o Voltaço nesse ano de 2014 Os sócios e torcedores do Voltaço poderão adquirir a nova camisa do clube E também brindes através da rede Loja das Torcidas Presentes em 24 cidades do país Na verdade o que nós pretendemos, a rede como um todo, é incentivar ainda mais a paixão do torcedor do Voltaço para com o seu clube Nós vamos disponibilizar em todas as unidades que nós temos distribuídas nacionalmente Que atualmente são 24 unidades e pretendemos até a Copa do Mundo estar aí com pelo menos umas 50 unidades A marca do Voltaço Em produtos, em relacionamento com o torcedor Tentar ampliar ainda mais essa paixão, se possível nacionalmente E tentar junto, que a gente sabe que há uma carência muito grande do mercado como um todo Em produtos licenciados Da gente tentar aos poucos, gradativamente durante o contrato e essa parceria Incentivar e incrementar, estar sempre com novidades para o clube e para o torcedor na compra de produtos licenciados Temos recente, inauguramos agora dia 3 de dezembro E a expectativa é a melhor possível Na verdade o que nós queremos ser é uma referência para os torcedores Não só para os torcedores, todo o público que quiser presentear alguém com o produto do Voltaço Para encontrar uma referência que é Loja da Torcidas, quarto piso Cider Shopping Então pode fazer este vídeo nós já fica viuntos Fד aqui Heaven's Fim 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 Obrigado.